Conquistou o título de campeão de handebol 2018 na categoria masculino Meu, muito legal, parabéns aí a toda a galera aí, os jogadores que sagraram-se campeões da Copa Não me lembro o nome da Copa, mas foram campeões de handebol e trouxeram aí o troféu Trouxeram medalhas para a comunidade aí do Soberana E a equipe feminina também tem seus méritos, trouxe a terceira colocação Mas meninas, continuem batalhando, vocês foram sensacionais, parabéns Terceiro lugar mais com mérito, com honra, é Guarulhos Vocês não tem apoio de ninguém que eu sei disso e vocês estão mandando muito bem aí a diretoria, os torcedores Os jogadores e as jogadoras do CIA, Sociedade Entre Amigos Parabéns Valdir, parabéns Vamos lá, 30 de junho, né? 30 de junho, grande final aí, Copa CECAP 2018 Fogo na bomba, verso o existente da Zona Norte, tá? Na Associação Atlética Flamengo, bem conduzido aí pelo Zafra, pelo Isal até o final Mas infelizmente teve um problema aí e acabou protelando aí, prologando um pouco a grande final Mas entrar numa corte e a final vai acontecer, tem que ter realmente um campeão Isso é pra não ficar muito chato aí não ter campeão E aí a bola vai rolar no campo do Flamengo, tá bom? Falar agora mais de esporte Associação Atlética 33 do Bela Vista Os Cobras da Várzea Campeão, campeão dos quarentões ali no Santa Clara No campo dos servidores de Guarulhos Um simpático campo aí Muitos anos existe esse campo Eu joguei pelo juvenil do Esporte Clube União Brasil ali Contra o Industrial, contra o Jardim do Papai Contra o Teresópolis, contra o Vasco da Vila Galvão No tempo do Caxanga, no tempo do Lirinha, do Centenário E nós estamos aí, graças a Deus, conduzindo o nosso trabalho aí E lembrando desses grandes nomes, né? Do Esporte Amador de Guarulhos Não só ele, tem o Nofre Miranda, grande jornalista Nós temos aí o Kim aí do Santinês Que jogou no Santinês, no Santimília Que já se foi, mas, meu, é muito legal falar desses nomes De pessoas que viveram conosco Que fez parte de uma equipe que a gente jogou futebol juntos O Preto aí do Estrela de Guarulhos O Tadeu, o médio volante do Estrela de Guarulhos Então, que as suas famílias aí Sejam confortadas e abençoadas por Deus aí Tá bom? Gente, Capim Maluco Grande abraço à galera do Capim Maluco aí Pinga na Cuca Pinga na Cuca, comunidade do 12 Muito obrigado pelo carinho que vocês têm me recebido aí Me receberam com muito carinho O Diogo O Maurício Meu, tô muito feliz O Eduardo Ribeiro Vocês são meus irmãos Tamo junto Goleiro Potinho Com o grupo lá de garotos A escolinha lá que ele conduz muito bem Tá chegando já os seus coletes Tá chegando os seus coletes Os rapazes dos nós da quebrada Tá chegando o fardamento de vocês também Pessoal do Zóio Ruim lá do Quarticentenário Já vão estrear o fardamento aí Que graças a Deus Deus me deu essa possibilidade de ceder E de doar esse fardamento pro clube Do Zóio Ruim Ali do Chiquinho Ali do João Rosa Ali do Gabrielzinho ali Que com dificuldades ali não conseguiam Mas chegou a possibilidade até mim Que Deus me deu essa condição Hoje, amanhã não sei Mas eu fiz com o maior amor Com o maior carinho E nós vamos estrear sim Com samba e churrasco aí No quarto centenário Quero lembrar todos vocês também Que agora nesse sábado Próximo sábado Acontecerá a festa junina No Três Marias Aqui no Cabo Sul Campo do Três Marias Vai ter uma festa junina A partir das 19h E quem puder comparecer Pra poder participar E prestigiar a festa aí Do Rona Do Rona Frangão Da galera lá do Três Marias E do Itajubense Vai ser muito legal Eu vou estar lá também Frangão Rona Frangão Grande abraço Muito obrigado pelo convite Vou estar sim presente Tá? No sábado Após as 19h Já com o Brasil Classificado Se Deus quiser Porque amanhã O Brasil Vai enfrentar aí É É Um time aí Que Todos os times Que estão Nossa Copa do Mundo Estão dando trabalho Para os Hoje a Argentina Olha só hein Argentina 2x1 Na Nigéria Mas o gol saiu Às 43 minutos Isso hein não Vamos esperar Que o Brasil amanhã Faça uma boa partida Vamos torcer Vamos ser brasileiros Para com esse negócio De ficar secando Um secando o Neymar Falar que o Neymar É caicai Mas o pessoal chuta Bate nele E tem que cair Vai fazer o que? Vai ficar só Tomando burduada De repente vai Uma bola lá Ele vai e se machuca Quebra uma perna E pronto Então tem que cair Mesmo tem que se jogar Quando há necessidade E aí Vamos lá Vamos de programa Quero mandar um grande abraço A Andréia Marques A minha amiga da Também já foi apresentadora Da IC Americana Um grande beijo No coração da Tiana Moraes Minha comadre Grande beijo No coração aí Da Gabriela Oliveira Da Gabi Oliveira Do meu amigo Do meu amigo Do meu amigo sim Do meu netinho Que é meu amiguinho O Leandrinho Do Henrique Meu netinho Meu primeiro neto Henrique Mariano Filho do Ailton Júnior Que é meu filho Muita honra Eu tenho De falar deles Gabriela Matheus Oliver Inclusive o Matheus Oliver É artista Esteve aqui no Bosque Maia Participando Da quadrilha Lá Da dança Lá Depois a noite De domingo Esteve No Teatro Adamastor É um talento Matheus Oliver É promissor Ele é artista Ele é ator Artista e ator E agora está fazendo Corretor também Coloquei ele na empresa Econ Vendas Para ser corretor E ele começou Segunda-feira A trabalhar de corretor Na Econ Vendas O Matheus Oliveira Porta-feira Maczy sanding De novo